Bom, hoje é um dia muito especial, o dia do funcionário público e a gente vai fazer homenagem aos funcionários públicos municipais que cuidam da cidade, cuidam da nossa saúde, da nossa educação, da nossa família. Estou aqui no sindicato que os representa, tem quatro representantes aqui do sindicato que vão mandar uma mensagem para vocês. Festa não é possível, mas prêmios vão ter, viu gente? Então é sobre isso que eles vão falar agora e o dia que seria hoje foi mudado para sexta-feira, né? Para emendar o feriadão, porque afinal de contas eles merecem descansar, que a cidade continue e caminha graças a eles. Hoje é uma data muito especial, quero parabenizar todos os servidores e servidores municipais de Bococa por esse dia, porque sem eles a cidade não anda. E eu queria aproveitar que é um ano eleitoral e deixar um recado para todos os prefeitos, sem nenhum direito a menos nos próximos anos. Obrigado. Um dia tão bonito, né? Do servidor municipal. Nós estamos aqui, porque neste ano, que é um ano atípico, foi um ano de algumas tristezas, né? Um ano difícil de viver. Então nós resolvemos fazer um sorteio para homenagear os servidores com prêmios interessantes para que eles possam ter um minutinho de alegria. Nós estamos no sindicato municipal, a nossa sede sempre à disposição do servidor e a gente comemora hoje com alegria por nós termos uma equipe muito importante na prefeitura municipal que vem trabalhando incansavelmente para manter a nossa cidade. Queria agradecer a todos os servidores municipais pelo seu dia, tá? É um dia muito importante. São os servidores que movem a cidade, tá? E também, diante disso, pedir para que quem ainda não fez sua atualização cadastral, que faça. Isso é muito importante. Vão concorrer a prêmios, tá? Hoje, às quatro da tarde, serão o sorteio. E um abraço a todos do fundo do coração. Bom, queria agradecer a todos os servidores pelo seu dia e dizer que o servidor, o próprio nome já diz, é servir a comunidade, né? É o nosso papel, é a nossa missão aqui. É o nosso parabéns a todos.